Pessoal, para o nosso vaso, eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que nós vamos usar, tá? Nós vamos estar usando um copo e meio de flocos de isopor. Esse floquinho de isopor aqui eu fiz, bati com água no liquidificador e fiz esse floco, tá? A gente vai usar um copo e meio de 200 ml. Nós vamos estar usando aqui também dois copos de 200 ml de... Nós vamos estar usando dois copos de 200 ml de gesso. Esse gesso aqui, pessoal, não é aquele gesso comum, não. É aquele gesso que a gente usa para fazer forro. Nós vamos estar usando um copo de 200 ml de água. Vamos estar usando aqui três pedacinhos de madeira para fazer os pezinhos. Mas vocês podem estar usando também um pedacinho de... Três pedacinhos de bastão de cola quente. Esse bastão de cola quente aqui é aquele mais grossinho, tá? Você pode estar cortando três aí. Vou passar a medida para vocês direitinho aqui do tamanho desse pezinho. Esse meu pezinho aqui, ele tem quatro centímetros de comprimento, tá bom? Vamos estar usando uma garrafa de água mineral, dessa transparente. Ela tem seis centímetros de comprimento, já cortei ela aqui. E vamos estar usando esse recipientezinho aqui, ó, descartável, 530 ml. Nós vamos colocar aqui os dois copos de gesso. Vamos estar colocando aqui o copo e meio do flocos de isopor. E vamos misturar os dois antes de colocar a água, tá? Misturei. Vou deixar um pouquinho aqui, porque antes a gente precisa estar colando esse vasinho da garrafa PET aqui na minha vasilhinha. Então, eu vou emborcar ele aqui dentro, ó. Vou passar uma cola e vou colar ele aqui, tá? Com fundo para cima. Já colei, pessoal, aqui, ó, aqui dentro. Passei cola quente. Colei a minha vasilhinha aqui. Agora eu vou estar passando óleo de cozinha, tá? Eu preciso estar passando óleo de cozinha nessas beiradinhas aqui tudo pra facilitar na hora de desenformar. Agora, meus amores, nós vamos ir pra massa aqui agora. Eu já misturei direitinho. Ó, ficou uma farofinha. Agora nós vamos colocar a água. Esse meu gesso, ele seca muito rápido. Por isso que a gente precisa fazer todos os procedimentos primeiro antes de colocar a água aqui, tá? Porque senão ele seca muito rápido e aí o trabalho fica perdido. Nós vamos colocar aqui o copo de água. Vamos mexer. É bem rápido. Vamos colocar aqui agora no nosso recipiente. Eu vou dar batidinhas assim, ó. E agora eu venho com meus pezinhos e vou colocar os meus pezinhos aqui. Tem que ser bem rápido mesmo. Aí você acerta o pezinho. Lembrando que eu coloquei um preguinho aqui no meu pezinho, pessoal, pra fixar bem, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então eu bati um pregozinho bem na pontinha e agora nós vamos esperar gesso secar pra gente desenformar, tá bom? Meus amores, nós vamos desenformar aqui agora o nosso vaso. Tem mais ou menos uns 25 minutos que eu deixei ele apurar um pouquinho aqui, né? Como esse gesso, ele seca, não é que ele seca, mas ele absorve bem rápido mesmo, aí eu vou estar desenformando pra ele secar melhor, tá? Pronto. Tá vendo como é fácil desenformar? Aqui tem essas rebarbinhas aqui, mas aí a gente vai tirar depois, tá? Tem excessozinho de cola quente aqui que foi colado. Aí eu vou deixar ele... Essa vasilhinha que eu coloquei aqui dentro da água mineral, por isso que eu coloquei transparente, tá vendo? Não aparece, fica assim meio brilhoso, mas não aparece. Então, eu vou deixar ele aqui, eu não vou tirar não, tá? Então, se vocês quiserem tirar, vocês tentam tirar aí, mas eu não vou tirar. Eu vou deixar desse jeito aqui, que se eu quiser plantar uma plantinha, alguma coisa, vai ficar mais seguro aqui, tá? Então, eu vou deixar o meu vasinho secar mais um pouco, e aí depois eu volto com vocês pra gente terminar, finalizar o nosso vaso. Bem, pessoal, agora nós vamos finalizar os nossos vasinhos aqui, tá bom? Eu vou usar... Eu não vou lixar, porque eu quero ele bem rústico. E vocês observam que ele é todo cheio de buraquinho, ó. Ficou assim por causa do isopor, tá, gente? Eu vou estar usando aqui a tinta PVA branca, pra estar pintando o vasinho, e depois você pode estar passando um selante também, tá? Um verniz, algo que vocês queiram aí. Eu vou estar passando a tinta aqui nele, ou então você pode estar até pintando colorido. Eu quis fazer eles todos branquinhos. Então, eu já passei a tinta aqui, ó. Eu vou aguardar um pouquinho aqui ele secar, e depois a gente volta pra finalizar ele. Pronto, pessoal, voltei pra gente terminar o nosso vasinho. Ele já secou aqui a tinta. Eu vou estar usando aqui uma linha. Vou estar usando aqui essa cola de silicone. E vou estar usando também esse... Essa cordinha aqui, ó. Eu já cortei dois pedacinhos aqui. Então, eu vou passar aqui a cola de silicone. Isso aqui mesmo é só uma sugestão. Eu vou estar passando a cola e colando aqui essa cordinha. Então, eu vou passar aqui. E aí, pessoal? Foi assim que ficou o nosso vasinho. Olha que lindezinha... Que linda que ficou, né, gente? Esse vaso. É... Lembrando que se vocês quiserem... Vocês... Pra... Eu recomendo vocês... Caso vocês quiserem plantar alguma plantinha, que seja suculenta, tá, gente? Porque a suculenta, ela não precisa de tanta água. Aí é só fazer um buraquinho aqui, tá? Pra vocês podem estar plantando aí a suculenta de vocês. E também vocês podem estar passando um permeabilizante também, tá? Pra permeabilizar e dar mais durabilidade aí à sua peça. Nesse caso aqui, eu não vou estar plantando. Eu vou usar arranjozinho artificial quando eu fizer. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais dois vasos que eu fiz. Eu sempre gosto de fazer o trio, né? Olha só que bonitinho que ficou, gente. Olha, diferente, tá vendo? O jeito como eu colei aqui o enfeitozinho, a cordinha, ficou bem diferente. E também tem esse outro aqui maiorzinho que eu fiz também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, tem esse daqui também, ó. Esse aqui eu já coloquei até um arranjinho que eu tinha feito. Olha só que lindinho que ficou. Tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, ok? Então, deixa lá nos comentários o que vocês acharam dos vasinhos, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!